Em seguida, os ministros julgaram as listas, que são conjuntos de processos com temas semelhantes entre si que precisam passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes interrompeu a votação dos embargos de declaração. Eles seguiram o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia, confirmando a necessidade de pagamento de indenização por parte da União à extinta companhia aérea Varig. Além disso, os ministros converteram em súmula vinculante o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Veja na reportagem. Na votação das listas, os ministros negaram os embargos de declaração apresentados contra a decisão tomada em recurso extraordinário que envolvia a extinta empresa aérea Varig. A União e o Ministério Público questionavam o pagamento de indenização por conta do congelamento das tarifas nas décadas de 80 e 90. O caso foi julgado em março de 2014. Na sessão de hoje, a maioria dos ministros seguiu a relatora, ministra Carmen Lúcia. Ficou, portanto, mantida a decisão sobre o direito de indenização por dano causado a Varig pelo congelamento das tarifas durante o plano cruzado. Este Supremo Tribunal manteve, por maioria de votos, o dever de indenizar à União dados advindos de atos lícitos, os quais, apesar de editados e adotados de forma geral, infligiram à embargada danos especiais e anormais reconhecidos nas instâncias de origem com base nas provas coligidas no processo, observados o contraditório e a ampla defesa sobre o que aqui não se discute. Os ministros converteram em súmula vinculante o entendimento da Corte que proíbe a reedição de medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal também concedeu medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo vários artigos de uma lei do Estado de Santa Catarina que dispõe sobre a estrutura do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou que foram incluídas questões estranhas ao projeto de lei originariamente encaminhado à Assembleia. Ante o quadro, defiro eliminar pleiteado para suspender a eficácia dos artigos 1º ao 9º e 11º a 20º da Lei Complementar 66 de 2015 do Estado de Santa Catarina, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Amém.